Olá, eu sou Milena dos Santos Silva, graduando em Arquitetura e Urbanismo pela Faculdade de Arquitetura da Universidade Federal do Bahia, proponente da Cartografia Audiovisual Sexuada de Salvador Transabitar a Cidade. Olá, sou Tia Maria, artista do corpo, videomaker, produtora cultural e graduanda da Escola de Dança da Universidade Federal da Bahia. O projeto aprovado no PBEX da Tessituras, que é um desdobramento do projeto de pesquisa e extensão vinculado à Faculdade de Arquitetura desde 2018, denominado Cartografia Sexuada de Salvador, que é coordenado pelo professor Eduardo Rocha, também doutor deste projeto. Também participam o professor Marcos Balcarvalho, de comunicação da UFBA, a Tia Maria Francisco, que é graduando em dança pela Faculdade de Dança da UFBA, além de João Hugo Serqueira, que é graduando em comunicação pela Facom, UFBA, e um dos coordenadores e idealizadores do Centro de Cultura e Acolhimento LGBTQIA+, Casa Aurora. Bom, a proposta dessa cartografia audiovisual parte do reconhecimento da condição compulsória de negação da sociabilidade desses corpos transvestigêneros nos espaços urbanos, como também responsável pela manutenção permanente das diversas violações físicas, psicológicas e de direitos ao quais esses corpos e essas vidas são submetidas, e o seu consequente apagamento ou exposição abjeta nos registros históricos. Um dos desafios encontrados durante a execução desse projeto, desenvolvido durante o período de isolamento social, foi que os próprios protagonistas retratados nessa cartografia audiovisual desempenhariam também funções técnicas e influenciariam diretamente no processo criativo, conduziriam esse processo criativo, fazendo esse levantamento de imagens da própria casa, a partir dos seus celulares, fones de ouvido, equipamentos que tinham à disposição e que eram de uso pessoal deles. E o projeto Transabitar nasce, assim, ambicionando desenvolver uma cartografia audiovisual formatada etnograficamente, por esses próprios sujeitos, das suas próprias habitações, assim como das suas relações de habitabilidade, enquanto sujeitos sociais, através do espaço cidadino mesmo, e enquanto um esforço de resistir ao apagamento desses espaços registros e também de subverter a lógica cis-heteronormativa de reprodução urbana. Essa autonomia, na produção de imagens por parte dos personagens dessa cartografia, pôde nos aproximar da vivência e do cotidiano deles, como levantar um retrato afetivo e particular dessas três casas e desses três universos. Então a ideia era de desenvolvimento colaborativo mesmo, junto aos sujeitos personagens, e para que a partir dos registros feitos pelos seus próprios celulares, a gente conseguisse elaborar uma documentação audiovisual de caráter experimental, junto à equipe de pesquisa e montagem desses registros corpográficos, das relações de habitabilidade desses corpos dissidentes com seus espaços residenciais, assim como os espaços cidadinos também. A contribuição com essas personagens que compõem essa cartografia audiovisual foi fundamental para criar um processo criativo dinâmico, no qual, semana a semana, fazíamos descobertas de quais caminhos seriam possíveis seguir, para fazer essa tessitura entre esses universos aparentemente muito distintos. Eu posso dizer que esse projeto nos atravessa de forma bem pessoal, ao João, à Tia e a mim, enquanto proponentes e corpos dissidentes, pretos, LGBTQIA+, reivindicando não somente o direito de habitar os espaços urbanos com qualidade, mas também de construir a partir das nossas próprias perspectivas, das nossas próprias subjetividades e instrumentalidades, a nossa própria narrativa.